E além de superar o recorde do ano passado com 170 quilos de diferença, o maior queijo do mundo de Ipanema superou a meta de 1770 quilos. Mas a estrela da festa não reinou sozinha. O doce de leite também foi considerado o maior do mundo com 507 quilos. A festa aconteceu no sábado à tarde e toda a população pôde experimentar um pedacinho do queijo e do doce de leite de Ipanema. Para a produção das duas iguarias foram gastos aproximadamente 16.600 litros de leite, 15.500 litros para o queijo, mais 1.100 litros para o doce. E representam um marco para a produção leiteira da cidade, que produz mais de 100 mil litros de leite por dia. Desde que foi criado, o evento em Ipanema tem atraído turistas e, consequentemente, o interesse pelos produtos feitos na cidade. Prova disso é que o faturamento da cooperativa agropecuária de Ipanema Limitada, Capilvida, principal do local, era de 28 milhões em 2010. E a expectativa da entidade é fechar 2014 com 70 milhões. Toda a população e visitantes puderam provar a iguaria, que foi distribuída a todos. E o Estado começa a fazer, a partir de setembro, a nomeação dos concursados que substituirão os funcionários beneficiados pela Lei 100. Eles serão substituídos gradativamente. De acordo com o sindicato, a questão ainda deixa muitas dúvidas. E para isso está sendo realizada uma reunião, que acontecerá na quarta-feira, na sede do Sindiute. Uma das diretoras do Sindiute em Caratinga, a professora aposentada Onísia Pereira da Silva, explica que desde que a ação direta de inconstitucionalidade que questionou o artigo 7º da Lei 100.07 foi proposta pelo Ministério Público Federal, o Sindiute de Minas Gerais tem tentado discutir junto ao Estado a situação dos servidores atingidos pela lei, que teve como objeto a efetivação de aproximadamente 80 mil servidores da saúde e educação sem aprovação em concurso público. Bom, eu estive no sábado, numa assembleia em Belo Horizonte, com a diretora e coordenadora-geral do Sindiute de Minas Gerais, Beatriz Serqueira, e nessa assembleia foram discutidas várias situações envolvendo o pessoal da Lei 100. Uma das questões, para iniciar a nossa fala com relação ao processo todo, é as negativas que estão acontecendo no INSS. As pessoas precisam afastar, estão em tratamento de saúde, precisam tirar sua licença, chega no INSS e é negado esse pedido. Então, o governo já acionou uma ação contra o INSS para poder resguardar o direito do funcionário a estar cuidando da sua saúde, a estar fazendo o tratamento de acordo com o que precisa. Além disso, foi colocado que a partir de 1º de setembro as nomeações vão começar a acontecer dentro do Estado. Então, as pessoas que foram concursadas e aprovadas vão ser nomeadas para as vagas, e, consequentemente, as pessoas que estão ocupando essa vaga, acontecendo essa nomeação, vão ter que deixar o seu cargo. Mas tem também a promessa de que vai acontecer um concurso novo. O edital deve ser aberto em novembro e o Sindiute deve acompanhar a formalização desse edital, como que vai se proceder esse concurso. Então, para novembro, já tem um edital de concurso aberto para aqueles que não vão ocupar cargos agora, porque não tem concurso, não são efetivos. De acordo com a Onísia, as exonerações devem acontecer gradualmente, de acordo com as nomeações dos novos profissionais. Ela não acredita que haverá falta de professores, mas a preocupação é justamente com esses profissionais que estarão deixando os cargos. Então, eu acho que esse caos de faltar o professor na sala de aula, eu acredito que não vai ser assim, que não vai acontecer. Agora, eu me preocupo a questão daquele que foi dispensado, né? Uma vez que, para a designação, já foi feita uma listagem no começo do ano, né? E nessa listagem, o professor da Lei SEM não entra com o seu tempo de serviço. Então, ele vai estar na listagem, mas cadê o seu tempo de serviço? Então, foi pedido, né, para ser aberta uma nova designação, onde o funcionário da Lei SEM teria a oportunidade de acrescentar o seu tempo de serviço. Parece que o governo acatou essa decisão e deve vir alguma informação com relação à divulgação de uma nova abertura para a designação. Só não tem data, só não se falou em data ainda, porque as pessoas trabalham por necessidade. E como que você trabalha tranquila se você vê a sua situação, né, sem uma definição, sem uma garantia. Nós precisamos de garantias, né, porque ninguém está ali porque quer o passatempo. Você tem necessidades, você tem dívida, né? Muitos funcionários têm empréstimos, né, consignados nos seus contra-cheques, né, têm as suas despesas mensais, têm família que depende. Como é que fica a situação? Acredito que, né, o funcionário está vivendo uma situação emocional de um verdadeiro caos. É preciso que os servidores fiquem atentos a algumas medidas que já foram acertadas. Tem, é, por exemplo, as férias-prêmio, né, que foram publicadas até 1 de 4 de 2014, vão ser garantidas, né, a pessoa vai ter o direito de gozar e tudo. As que foram publicadas após essa data, o governo não garante, não reconhece, vão ser canceladas mesmo. O pessoal do ajustamento funcional vai ter o seu direito garantido até a data, né, do seu ajustamento. Por exemplo, eu fui na perícia e me deram o ajustamento até outubro, então até outubro eu estou no ajustamento funcional. Após essa data, eu devo voltar o meu cargo, né, e procurar ver como é que vai agendar a minha situação a partir daí. O servidor que está fazendo o tratamento pelo Ipseng, ele pode ainda continuar contribuindo no Ipseng e manter o tratamento pelo Instituto sem vínculo com o Estado. Então, eu estou fazendo um tratamento que eu comecei pelo Ipseng. Eu posso continuar fazendo o meu tratamento, né, posso pagar, né, o Instituto para garantir o meu tratamento sem, mesmo sem estar no Estado. O Estado vai garantir o direito de tratamento de saúde de quem está fazendo o tratamento pelo Ipseng, tá. É, a progressão, né, muitos tiveram progressão publicada. Quem teve progressão publicada até 1 de 4 de 2014 tá garantido. O que foi publicado depois, né, tá, por enquanto, suspenso. A diretora do sindicato também ressalta que a educação fica prejudicada com a situação. Compromete a qualidade, porque a lei sem não dar mais garantia pra ninguém, então um monte de professores aí que estavam com a sua situação definida, lotado numa escola, né, imaginando passar a sua vida profissional ali, né, terminar ali sua carreira, já não vai ficar mais. O designado, por sua vez, ele já sofre com esse problema de ficar mudando todo ano de escola. E o aluno, né, acaba sendo mais prejudicado. Porque hoje tem um professor, amanhã tem outro, depois de manhã tem outro. Ele não consegue acompanhar, né, essas mudanças todas e vai acarretando uma perda muito grande pra educação. A própria escola não consegue ter um projeto de educação definitivo? Não consegue, porque, né, as mudanças vão vindo, entra um, sai outro, daqui a pouco já é o outro. Fica difícil até pra, né, conduzir os projetos, né, de educação dentro da escola. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver doenças de inverno fazem com que consultórios particulares e unidades públicas de saúde fiquem constantemente cheias.